Música Quero fazer amor Espelho, espelho Descobre o amor Bonito sorteio Depois o empregador Desafora, eu te espero Quero dar uma dor Espelho, espelho Quero fazer amor Música 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 O cinema, o carro Quero fazer amor Espelho, espelho Descobre o amor Bonito sorteio Depois o empregador Cinema, a hora de pego A tela é vazor O cinema, o carro Quero fazer amor Música Hoje é bom Música 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 Estelho, espelho Espelho, espelho Descobre o amor Bonito sorteio Gostoso empregador Te demora e te pego A tela é vazor O cinema, o carro Quero fazer amor Espelho, espelho Descobre o amor Bonito sorteio Gostoso empregador Se demora e te pego A tela é o provador O cinema, o carro Quero fazer amor Bonito sorteio Moto Bando Gostoso 事 Bingo A tela é vazor Robin Bingo A tela é vazor Aus Products FO 65 L F O Legenda por Sônia Ruberti